Quem disse que não dá? Essa é a história de um motorhome, comigo dentro, com a minha esposa, grávida de seis meses, dois cinegrafistas, um motorista gente fina e uma cadela com o nome de peixe, rodando por dois meses pelo Brasil, em busca da resposta para essa pergunta. Qual é o valor da criatividade brasileira? Mas antes de começar essa viagem, vamos voltar um pouquinho. Esse aí sou eu, um ano atrás, Alex Lima, empresário, consultor, criativo. Nesse dia, eu estava realizando o que grande parte dos empreendedores enxergam como métrica de sucesso e só em um dia poder fazer, palestrar num TED Talk. Lá eu tive a oportunidade de falar sobre transformação criativa, levantar a bandeira de como o nosso potencial criativo pode ser o nosso principal elemento de diferenciação econômica. Se liga só! Sair da mesmice será o ponto da virada. Todo mundo junto! Esse cara aí todo mundo conhece. Gênio da criatividade, da inovação, do pensamento disruptivo. Grande parte dos empreendedores sonha ser que nem ele, pensar que nem ele, criar que nem ele. Mas se a ideia é fazer diferente, por que parece que todo mundo está fazendo a mesma coisa? Melkovich, Melkovich, Melkovich? Melkovich, Melkovich. Por que a gente baba tanto o ovo de quem vem de fora, dos modelos de fora, sendo que aqui dentro tem tanta gente foda que a gente mal conhece? É como uma viagem. A gente fica atento, mas aberto, curiosos com tudo ao redor. Cheiros, sabores, cores, sotaques. Tudo é um convite para se esperar. Mas por que só enxergamos desse jeito quando estamos viajando? Porque não temos esse mesmo olhar para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso país. Ainda mais o Brasil, esse país continental que mal se conhece e mal se conecta. Eu e a Enati passamos meses pensando nisso, sobre como levar uma vida mais criativa, conhecendo e conectando pessoas, e ao mesmo tempo se conhecendo e se inspirando pelo caminho. Um dia, escrevendo no vidro da janela da nossa casa, criamos um projeto. A gente ia sair pelo Brasil para vivenciar o DNA da criatividade brasileira. Só que naquela mesma noite, a Enati descobriu que estava grávida. E na mesma hora, nossos planos foram por água abaixo. Tempo depois, passando pela timeline do meu Instagram, vi uma frase do Tiago Matos, um cara que eu admiro bastante, falando algo mais ou menos assim. Tem muita gente falando sobre a nova economia, mas tem pouca gente vivendo a nova economia. De certa forma, essa mensagem ficou na cabeça por um tempo, e ela nos motivou a resgatar aquele projeto. E se, logo depois de descobrir que seríamos pais, a gente encontrou a Tami, que, entre outras coisas, tem uma empresa de locação de motorhome. Isso tem nome, rapaz. Sincronicidade. Era a peça que faltava para a gente embarcar nessa missão. Sair sem destino, ser um roteiro pré-definido, sem ideia de onde ficar, com quem falar, ou como fazer. A gente só foi lá e fez. Rapaz, criatividade, para mim, é sabedoria, é respeito, é dignidade, entendeu? É um respeitar o próximo, o outro em si, entendeu? E também, pular da natureza, preservar a cultura, receber as pessoas bem, que é super interessante. Ao invés de ficar procurando respostas nos vales do silício da vida, olhar para o nosso umbigo, entender o que faz do Brasil e do brasileiro ser reconhecido mundialmente por sua capacidade criativa. Na arte, na cultura, na tecnologia. Dentro das universidades, das grandes empresas, mas também dentro das favelas, nos sertões, nas praias, nas estradas por esse Brasil, no coração da floresta, o pensamento fora do padrão é a nossa moeda de troca. No caos, na lama, a criatividade é o que sustenta, dá resiliência para continuar resistindo, construindo e reconstruindo. Tem gente, em todos os cantos do país, fazendo coisas fodas, por formas incríveis, e principalmente, com o olhar humano. É o jeitinho brasileiro para o bem, é encontrar as respostas onde elas não estão, é dar nó em pingo d'água, improvisar a própria realidade. Você já parou para pensar o quanto a criatividade pode ser, de fato, o nosso maior diferencial, a nossa principal moeda de troca? E é essa a moeda do futuro. O que nós temos aqui é muito especial. Mas por que a nossa cultura, o nosso jeito de criar e se relacionar, a nossa forma de viver o mundo encantam tanto? Todo negócio criativo precisa perceber que cultura muda o tempo inteiro. E aí não estou falando de cultura, arte, dança, teatro, não, comportamento humano. Então, o que está acontecendo é que a gente está vivendo uma época, uma das épocas mais incríveis para se ter um negócio, mas ao mesmo tempo uma das mais desafiadoras, porque está tudo mudando o tempo inteiro, não existe mais certo, os pilares do que antes a gente sabia que era certo não existem mais. Então, se esse negócio não for vivo, se ele não estiver disposto a rever-se constantemente, ele vai afundar. A gente tinha um pensamento que é o seguinte, cara, quando a gente estava no shopping, o shopping tem 370 lojas, a pessoa escolheu entrar na usaria, a gente precisa honrar o tempo dessa pessoa, a gente tem que honrar esse momento, e ela podia entrar em qualquer loja, então ela pode sair com a sacola vazia, mas o coração tem que sair cheio. E aqui também, na rua então, imagina, pode estar em qualquer lugar, ela entrou aqui, vamos dar o nosso melhor, a gente tinha uma frase ali, que a gente dá o nosso melhor para você sair melhor do que entrou. Nossa gastronomia, nossa música, arquitetura, publicidade, nosso jeito de comemorar, nossos modelos de negócio, nossos empreendedores, porque é tão difícil a gente reconhecer isso tudo aqui de dentro. Como é que o cara sai correndo da faculdade, querendo ir para o Vale do Silício, e nem sonha em empreender e aprender no Vale do Dendê? É importante que as grandes empresas, o setor público, e a iniciativa privada, de modo geral, possam entender que ali, na diversidade, nas periferias, há muita inovação, e há produtos com capacidade de escala, porque a narrativa que as pessoas têm, elas olham para a periferia, como um lugar de pobreza, um lugar de assistencialismo, um lugar que não tem, que é tudo muito pequeno, mas se você pensa que um produto, uma solução de mobilidade urbana, criada em uma favela em Salvador, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio, pode escalar para outros lugares, faz todo sentido, porque tem favela na Colômbia, tem favela em Bangladesh, tem favela no Suriname, tem favela no mundo todo, então mudar essa visão é muito importante. Um pouco de loucura, muita coragem, e muita vontade de experimentar o desconhecido, fez a gente embarcar nessa viagem, e mesmo a gravidez da Nath, que a princípio, a gente via como um empecilho, passou a ser um propósito, um legado, uma herança para a nossa filha, um dia, ela vai saber que mesmo antes de nascer, ela conheceu muita gente incrível, com ideias, projetos e energia, que está transformando o país, e isso é valor. Essa história começa no dia 25 de agosto de 2019, em Florianópolis, exatamente um ano depois de falar sobre ela no TEDx. Essa é a minha história, mas também a história da Nath, que estava grávida da nossa Emília. É também a história da Tami, que depois de conseguir o transporte, decidiu embarcar nessa viagem junto com a gente. É também a história do Neto, do João, que vieram registrar tudo com as suas câmeras. É também a história do Sandro, o motorista que conhecemos naquele dia, mas que seria uma peça primordial nessa jornada. É a história da Tainha, que por dois meses foi o cachorro com o maior quintal do mundo. É também a história de muita gente que encontramos e descobrimos pelo caminho. Gente que fez a gente repensar, desconstruir, rir de nós mesmos, enxergar a criatividade de uma nova forma. É a história de locais que nos enchem de orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Mas também nos enchem de esperança. Porque além do país do samba, do churrasco e do futebol, nós também somos o país da transformação criativa, caralho. Meu objetivo é ressignificar os modelos tradicionais de negócios. É inserir de forma direta, como se não houvesse separação entre ser tradicional e ser criativo. É transformar esses negócios, desses modelos falidos que nós temos hoje e que muito em breve vai deixar de existir. e fazer com que eles saiam na vanguarda disso na minha região. Como é que a gente faz essa transformação e vira tudo um grande ecossistema de inovação e criatividade. Porque a nossa criatividade está no sangue, está no nosso DNA. E cada vez mais, os grandes mercados valorizam soluções criativas para resolverem problemas, criar saídas, transformar cenários, mudar situações. E isso, meu amigo, isso é o nosso Borogodó. Essa é a nossa maior moeda. É criar além da necessidade. É criar muitas vezes por sobrevivência. É também porque é o que a gente sabe fazer de melhor. Aprendemos muitas vezes na marra. A gente pode não ter a tecnologia do Japão, o centro de pesquisa do Reino Unido, pode não ter departamento de inovação das grandes empresas americanas, mas a gente tem um diferencial intelectual absurdo que só brota aqui. E esse é o nosso maior bem de exportação. Afinal, o melhor do Brasil é a criatividade do brasileiro. Nós atravessamos o país e conhecemos muita gente que está transformando sua realidade com soluções simples, mas incrivelmente criativas. Empresários que desafiam o status quo, pessoas que fazem repensar muita coisa que, na nossa arrogância, a gente achava que sabia sobre empreendedorismo e a tão falada economia criativa. essa história, contada em uma série em 36 episódios, é a nossa tentativa de sair da mesmice, de botar cara e de fazer diferente. E esse projeto só está acontecendo por termos empresas e profissionais incríveis que embarcaram nessa aventura conosco, sabendo que a criatividade é uma poderosíssima ferramenta estratégica que é capaz de mudar o rumo das coisas. Empresas como a M-Labs, que apresenta essa expedição, e tantas outras, que por acreditarem na força do empreendedor brasileiro, nos deram a mão e tornaram real essa ideia. E nós estamos construindo isso juntos. Afinal, colaboração é premissa para a criatividade. Sejam muito bem-vindos à Transcriativa M-Labs, uma viagem em busca do que temos de mais valioso, a criatividade do brasileiro. Legenda Adriana Zanotto